A SEAGRE retomou o programa de distribuição de sementes. O agricultor vai precisar fazer um cadastro para receber a doação das sementes. As inscrições já estão abertas. O programa Planta Alagoas distribui sementes para os agricultores nos 102 municípios alagoanos. Para esse ano, o governo do estado aporta 20 milhões com o objetivo de atender 70 mil famílias. Em 2021, depois de dois anos de paralisação, o estado de Alagoas retomou aqui pela SEAGRE o programa de distribuição de sementes. Agora, com um novo nome, veio como Planta Alagoas. E o programa distribuiu, no ano passado, 100 mil sacos como esse aqui de 10 quilos para agricultores. Cementes de milho, feijão de arranque, feijão de corda, arroz e sorgo. E esse ano, secretário, vai ter que levar mais gente para carregar saco, porque a ideia é crescer um pouco o volume. O recurso está garantido. Já tem mais recurso. Se tiver demanda, vai ter um número maior, então, de sementes aí distribuídas. Isso, Edvaldo. Depois de dois anos parados, muita gente no ano passado não estava acreditando na volta do Planta Alagoas, da distribuição de sementes para o pequeno agricultor. E voltamos, voltamos com força. Foram mais de mil toneladas, um pouco mais de mil toneladas, distribuídas para a agricultura familiar do nosso Estado. E acredito que depois da organização de todos que fazem aqui a SEAGRE, do ano passado, onde a semente realmente veio com qualidade, estamos também trabalhando para ser as sementes com a mesma qualidade do ano passado. As exigências que o Estado está fazendo para que a empresa que ganhe o certame venha com sementes de qualidade, a gente passar de mais de 1 milhão, mais de 1.500 toneladas para a distribuição de sementes no Estado de Alagoas. O recurso, o governador Renan Filho, ano passado, destinou 15 milhões, mas, como eu falei, muita gente ainda não estava acreditando que ia voltar a distribuição de sementes. E voltou, foi uma compra quase de 13 milhões e ele já destinou 20 milhões para esse ano. E acreditamos que nós, o Estado de Alagoas, a SEAGRE, o governador Renan Filho, irá fazer a maior distribuição de sementes para a agricultura familiar do Estado de Alagoas. Vale lembrar que para participar do programa existem critérios. Ele vai se inscrever aqui pelo portal da SEAGRE, tem um link lá, vai escrever as inscrições até o dia 17 de fevereiro. E com isso, as pessoas vão receber os vouchers para poder ir pegar nas centrais de distribuição as sementes para fazer a plantação. E vamos trabalhar para entregar até o dia 31 de março. A expectativa para os agricultores é que o clima ajude a ter uma boa colheita. É a expectativa do governador Renan Filho, fortalecer ainda mais a agricultura familiar e também fazer com que as sementes, 10 quilos de sementes, o agricultor pode escolher duas culturas diferentes, até duas culturas diferentes. E é uma ajuda do governo do Estado para o fortalecimento da agricultura familiar.